Os lançadores de teias do Homem-Aranha são aqueles trequinhos que ele usa em cada braço. E, como a gente sabe, né, é o que dá a ele o poder de lançar teias. Já que quando ele ganhou os poderes da aranha irradiada, essa capacidade específica não veio no pacote. Mas será mesmo que você saiba como funcionam todos os lançadores de teias que foram adaptados em live action? Isso porque qualquer produção, tanto pra cinema ou TV, já vale comentar aqui. Então, já se liga aí! E aí, pessoal, eu sou o Web Shooter, e ainda nos anos que o Aranha só se encontrava nos quadrinhos, a gente queria ver como seria uma adaptação em live action por muitos motivos, não é mesmo? Mais um que se destaca por grande curiosidade são seus lançadores de teias, e como seria seu desenvolvimento fora de uma página de quadrinhos. E como seria mostrado isso pra nós também. E bom, vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o seu gostei aqui no início do vídeo, pro YouTube saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo, e te recomendar cada vez mais vídeos novos. E se você for novo aqui, não esquece de se inscrever aí pra não perder nada sobre os lançadores de teias no canal, tá certo? Tá, então vamos lá pra ciência e evolução dos lançadores de teias do Homem-Aranha em live action. A Aranha de 1977 Talvez você tenha achado que essa versão aqui ia ficar de fora, não é? Mas como tá aqui, com certeza você se enganou. Enfim, uma grande curiosidade que você pode lotar de longe, é que essa versão do Homem-Aranha usa somente um lançador no seu braço direito. Mas aí, e o esquerdo? Como é que fica? Hum, ao redor da pulseira fica os cartuchos de teia, que foram bem inspirados em baterias, pelo menos é o que lembra. E pelo que deu pra ver, parece que esse lançador não tem um tubo final de saída do fluido que faz virar a teia. Porque como você tá vendo, são só os cartuchos presos ao redor da pulseira. E... só isso? E não tem nem a bombinha de disparo. Então a mecânica deles seria com os sensores? Em 77? Ok, acho que o próprio cartucho ali deve fazer o disparo, já que ele só tem que abrir a mão desse jeito pra lançar as teias. E já falando dos tipos de teias, a gente pode ver ele usando a clássica que é o fio de teia e que é usado pra se balançar, e prender pessoas, e tem a rede de teia também, com o seu sinalzinho de apertos de mãos. Mas não vamos esquecer do cinturão de cartuchos de teia que deixa ele bem estiloso. Fala a verdade, você gostou, né? Atualmente, se você ver alguém assim, vai achar que é um cosplay. O Supaider. Quando viu que eu falei do Aranha de 77, com certeza você teria adivinhado que seria o próximo, né? Mas assim como o anterior, esse também usa somente um lançador. Só que diferente do outro que usava na direita, esse agora usa na esquerda. Mas vai que ele seja canhoto, quem sabe, né? E muito diferente de qualquer versão de lançador de teia, e até mesmo do Aranha-Aranha, esse não é só um lançador, mas também um morfador de Power Ranger. É. Além de ser uma baita inspiração a eles, né? Esse lançador só fazia teia clássica mesmo, e mais uma vez, não tem a bombinha de disparo. Mas pelo menos ele tem o visual de um relógio do Ben 10, e ele chama o seu próprio Megazord. Aranha do Tobey Maguire. Ah, esse aqui com certeza você não sabia. Nessa parte aí tem as glândulas, como das aranhas que produzem as proteínas, gerando o fluido biológico e dando origem a si, as tiras orgânicas. Elas saem por um buraco no final do braço e no início da mão. Bem aí nessa parte, que são os filamentos. E a teia líquida quando produzida fica armazenada bem no braço mesmo. E tendo o Peter a capacidade de escolha entre ativar e não ativar os poderes, como a gente viu em 1 e Aranha 2, e que ele não sabe muito bem como controlar isso, uma curiosidade é como ele consegue escolher os tipos de teia que vai usar. Porque a gente viu ele usando bolas de teias e o próprio fio de teia, a cordinha pra se balançar, e que ele ativa as teias, pode dizer assim, com o gesto que o Peter aperta e pressiona na palma da mão pra se ativar a bombina do lançador e fazer o disparo. Será que ele escolhe as teias com a força do pensamento? Talvez ele faça alguma pressão diferente na palma das mãos. Agora sim, temos uma adaptação de lançador, que é um dos pontos positivos da franquia do Espetacular em Aranha, né? Pois até hoje, tem muita gente que escolhe fazer um lançador como esse, que é bem inspirado nos quadrinhos do universo Ultimate, por serem redondos e ter esse visual como se fossem relógios. Porém, o que se destaca de todas as outras adaptações é que ele brilha quando está em funcionamento. Além de ter também uma fumacinha de fluido quando é disparado. E isso acontece por causa da alta pressão contida lá dentro. E que você controla o disparo com a pressão feita na bombina. E que é captada por sensores como um peso determinado. Porque é por isso que ele não tem um botão pra disparo nas luvas, mas sim um medidor de pressão. E assim ele tem a pressão determinada pra fazer a ativação do disparo. E falando nas teias, elas são produzidas pelas próprias aranhas. Lembram de quando o Peter tá vendo o vídeo da Oscorp sobre as teias das aranhas? Lá é dito que as teias são bio-cabos criados pelas aranhas geneticamente modificadas. Ou seja, o Peter não fazia o fluido e nem os lançadores. Já que ele pegou os projetos do pai dele pra sim construir os lançadores de teia. Mas mesmo assim ele fez e ainda dá pra ver a carga como porcentagem de bateria. Assim quando uma cápsula acaba, você encaixa ali atrás e já tá pronto pra usar o lançador. E outra coisa é que esses lançadores têm os seus filamentos aqui. Esses três tubinhos de saída pro fluido formar um núcleo e fazer um filamento contínuo, que é a teia clássica. O espetacular, o lançador de teia 2. No segundo filme o Peter não só trocou de uniforme, mas de lançador também. Agora ele não é mais redondo e tem meio que a forma de pipa ou do emblema do Superman. O Peter ainda usa aquele detector de pressão do lançador anterior, só que são mais pequenos agora e fica centralizado na palma da mão. E os cartuchos ainda se encontram na parte de trás encaixados. E tem também esses filamentos que a parte do lançador anterior, todos os seguintes foram adaptados da mesma forma. E os tipos de teias desse aqui são basicamente as teias clássicas. E na cena que o Electro danifica um lançador pra salvar as pessoas, o Peter coloca o dedo na frente do tubo de saída. Dando referência assim à teia dupla. E no básico ele tem as mesmas funções do anterior, e que nesse filme a gente ainda vê o Peter usando numa cena. O lançador do menino Tom. Esse é o lançador que o Peter mesmo criou antes de receber o presentão que o Tony Stark deu pra ele, que foi todo aquele traje junto com o lançador de teia todo tecnológico. Com seus cartuchos de teias ali em volta da pulseira, e a bombinha como uma alavanca pra fazer disparar a pressão. E assim sair a teia, assim ela ser lançada. Ela não é tipo um botão ou algum detector de pressão. É como se o Peter usasse algum recipiente ali pra fazer conter o fluido. E quando ele aciona a alavanca ali, que é a bombinha, a pressão é liberada e assim faz lançar. E os tipos de teia que a gente vê o Peter usando são somente a teia clássica. O lançador do menino Tom com traje tecnológico. Beleza, chegamos aqui ao que foi adaptado aos mais próximos quadrinhos de um lançador de teia. Desde Guerra Civil, a gente foi vendo aos poucos as funções que ele podia ter. Tanto é que também tem a Lanterna Aranha que fica nesse lançador. Diferente dos quadrinhos que ela fica no cinturão de cartucho de teia, né? E por falar em cartuchos, no filme de Guerra Civil a gente vê que eles são na verdade transparentes. E pelo que parece, o Peter coloca eles numa capinha pra encaixar ele no lançador. E todo esse visual dele lembra muito os lançadores de teias dos quadrinhos. E também lembra um pouco do lançador de Tasmin 1, né? Por ser todo preto e ter essa camuflagem assim, pode dizer. E na parte da bombinha, parece que foi adaptada na mesma forma do lançador de Tasmin como detector de pressão. E até que é bom assim, porque o Peter pode escolher os tipos de teia com o jeito que ele aperta pra fazer pressão. E olha, os tipos de teia são muitos. Muitos mesmo. E de volta ao lar a gente vê ele escolhendo alguns, né? Como a teia dupla que agora sim, ele pode escolher a teia dupla. Teia ricochete que bate e volta. Teia de choque. E com isso ele coloca a vida das pessoas em perigo na cena da barca. E tem também a granada de teia que emite um sinal de um sensor pra se lançar ativar. E depois explodir. Tem muitas opções de teias que ali ele pode escolher nesse lançador. Em uma arte a gente vê aqui também algumas opções que o Peter pode acessar. Ou algumas configurações pro Peter saber como funciona cada tipo de teia. A gente tem também mais uma vez uma adaptação do cinturão de teia na roupa do Donnie Aranha. Que ali ele coloca seus cartuchos pra quando ele precisar ele recarregar o lançador. Como até já aconteceu duas vezes, se eu não me engano. O lançador do Nilton com o Aranha de Ferro? Esse basicamente é a mesma versão do lançador anterior que o Donnie Stark fez. Só que aqui é adaptado pro traje do Aranha de Ferro, né? E ele tem um visual bem diferente e bem semelhante ao lançador anterior do traje tecnológico do Stark. Nessa parte aqui de cima dourada. Que é bem semelhante nessa parte desse lançador aqui de baixo, né? E a bombinha pro disparo dele é basicamente a mesma do lançador anterior. Feito da mesma forma e a gente não vê os cartuchos de teia ali. Talvez deve ser porque o traje de nanotecnologia aí deve ficar por dentro. Bom, a gente não viu ele usando muitos tipos de teia, até porque ele tem as mesmas funções do lançador anterior. Então com certeza você pode escolher aqui também. O lançador que o menino Tom criou pro seu próprio traje. Aqui o lançador do Nilton com o Aranha de Ferro teve mais uma evolução, né? Antes eu achava que nesse traje aqui o Peter usava agora o lançador por debaixo do uniforme. Assim como é de costume ele usar nos quadrinhos. Deixando somente o tubo final, o tubo de saída pro fluido formar a teia ali do lado de fora. Mas não. Pelo que pareceu, esse é um nano lançador de teia. Bem pequeno mesmo, que ele pode vestir com traje sem ninguém perceber que ele usa isso no braço. E a bombinha é mais ou menos como uma inspiração do lançador de Tasmim como do lançador anterior que o Stark fez. Porque ela ainda é ali um sisteminha de pressão. Então assim fica muito fácil pra ele escolher tipo de teia que a gente viu ele usando só um mesmo. E também tem a pergunta, onde vão os cartuchos? Mas enfim, temos agora o lançador do Homem-Aranha da vida real que... Não é bem assim, né? Até porque nem tá pronto ainda e... Pode deixar que vou trazer tudo aqui pra vocês. Mas pra você não perder nada já vai se inscrevendo aí e ativando o sininho de notificações. Porque assim você já vai ser notificado pros vídeos novos que virem. Também não esqueça de deixar o seu gostei se você tá esperando esse projeto muito. Compartilhe o vídeo e comenta aí alguma coisa sobre o lançador de teia. Bom, então é isso. Fui!